Boa noite pessoal, vamos para mais um gameplay de FIFA 14, aqui nas temporadas online, vamos seguir jogando com o Real Madrid, que tem atualmente 214 pontos no ranking e 155 estrelas de sábado, estamos na nossa 21ª temporada, esse vai ser o 8º jogo, aqui na 3ª divisão. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, tudo amazão. E o Google? Muito forte. Ah, eu vou fazer o que passa. Ah, é, é, é. droga, chutei mal, chutei mal aí golzinho de cabeça eu vou levar o olhar e a torcida sempre espera pelos pontos dele, Thiago, e ele não costuma decepcionar já é isso eu vou levar o passo, mas ainda não é o que eu vou levar e ele não costuma decepcionar muito forte muito forte e bom que golaço que golaço, que golaço bom 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 Blastikowski, quem for mais forte vai levar Varane Veio Parina pra cruzar, hein? Manda pro gol, chegou o goleiro, sensacional Com certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Varane Sérgio Ramos Já vai bater o escandeio por ali Rois Final de primeiro tempo, 3 a 0 Acho pouco provável, a diferença entre os times é muito grande 11 finalizações, 6 certos, 3 gols 58% de posse de bola, 10 divididas em 10 contra 5 dele Ele teve os impedimentos em 1, faltas em 1, tive 2 escanteios em 1 e pressão do passe 80 a 76 O que é isso? O meu lead bem, né? O que é isso? Bola rolando nessa etapa final Será que o time vai atrás de uma pirata de sinal engano? Tudo? Ai, meu Deus Ele olha para a área, ele vai bater o espelteio. E o braço? Bola. Escanteio, sempre uma boa chance. Lewandowski, ganhou a impedida. Olha que show essa bola enviada para o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Puh! O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Bateu, na trave voltou, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se distraiu, o galão não viu a defesa saindo, estava impedido. O que é a tua, galera? O que é a tua, galera? O que é a tua, galera? O que é a tua. Que galazzo! Três gols dele, oito cartas e muito demais. A defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Thiago. O Cristiano Ronaldo, pra mim, é um atacante completo, Thiago. Sabe se posicionar e bate fácil na frente. Golaço. Vai, tem grande uma senhora goleada. Cristiano Ronaldo. Não passou pela defesa. Apresentasse para o adversário. Quando precisa, o coisa ainda faz mais. Tá difícil manter a posse de bola. Suba, ó. Falta. Estou bem marcada. Mais um patezinho de endereço. Com a defesa do goleiro, parou o impedimento marcado. E que coragem do assistente nessa, hein? Modric. Ótima chegada. Tomou a bola. Chegou fino à defesa. Com o dogan. Ele tem fama de artilheiro, não é por acaso. Jogou dentro da área. Que cruzamento perigoso. A defesa salvou. Vem, Zeman. Ah, graças. Demarei. Vem, Zeman. Vem, Zeman. 4-0. Ele recebeu presentear sua inária. Estava muito perto. Não tinha como errar. Os times entraram em tempo velocidades completamente diferentes. A jogada voz é boa É bom para ele, remateu, certo? E está dentro da caixinha, gol! Jogos espero que venha o reflê do gol por aí O modelo merece 3 pela primeira defesa, Thiagão O gol de um português no rebote Seiza, velho Vale, velho Ele é especialista em tiros de fora da área Sempre que a risca acaba levando perigo Falta cartão vermelho Pênalti Aí ele pegou pesado e vai ser expulso Não se faz isso com um companheiro de profissão No replay a gente vê que tem empuxão aqui, empurrão, agir, agarrão de lá A profissão marcou falta Thiago, acho até que alguns lá não deixaria passar Mas esse decidiu marcar falta 7x0 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 E é a melhor maneira de mostrar respeito ao adversário, Thiago Tudo dá certo pro time O adversário está até desanimante Aparece bem o coelho Aparece bem o coelho pra ficar com ela Tá sobrando o ombro pra todo lado 8x0 4x0 3x0 3x0 4x0 4x0 3x0 3x0 4x0 5x0 4x0 7x0 7x0 a nossa senhora vai ter sido mais um 4 gols do Cristiano Ronaldo, 2 de Benzema e 1 de Casemir bacana 19 finalizações 14 certas contra 6 do adversário 56% de passe de bola divididas 16 a 18 o craque da partida foi o Bale com 9.7 Cristiano Ronaldo também teve 9.7 Modric 9.6 Casemir 9.4 4 jogadores acima de 9 mas fica difícil o Plotinho Benzema 8.9 Casemir 8.8 o Pepe 8.4 Marcelo ou Di Maria 8.2 Marcelo e Vagani 8.1 o piorzinho foi o Sérgio Ramos com 7.6 Jornal 4-2-3-1 aberto o Vagani Feller ainda foi o melhor com 7.6 Sócrates foi expulso ficou com nota 4 o Gundogan 4.3 Sainz 5.4 o Royce e Subotit 5.5 ficou difícil pra ele gols gols eu já tinha comentado 4 do Cristiano Ronaldo, 2 do Benzema e 1 do Casemir assistências 3 do Bale 1 do Cristiano Ronaldo e 1 do Modric então 2 gols foram de rebote bola espirrada, não tiveram assistência finalizações Cristiano Ronaldo 7 de 7 Benzema 4 de 6 Di Maria e Casemir 1 em 1 e Bale 1 em 3 Marcelo ainda teve 0 em 1 que foi aquela cabeçada pra fora e ele 2 de 2 Lewandowski 2 de 2 Oroias 1 em 1 Sainz e Baskowski passes ele teve 2 com mais do que 10 o Lewandowski com 11 em 13 e Pseck com 11 em 16 Subotit também fez 9 em 9 Oroias fez 9 em 14 eu tive só 1 com mais do que 10 o Di Maria com 11 em 12 o Beio fez 9 em 10 e o Moritz 9 em 12 o Jogos ainda fez 7 em 7 dribles aí sim tive 2 com mais do que 10 o Cristiano Ronaldo 12 em 17 o Beio 10 em 12 e ele o Royce com 10 em 14 o que fez mais cruzamentos ele tentou 2 3 e não acertou nenhum eu tentei 2 acertei 1 e no que eu acertei saiu o gol de cabeça do Cristiano Ronaldo 12 o Partido Modric divididas destaca ele para o Modric 4 em 5 Di Maria 4 em 6 Dado Di Maria e o Pepe 3 em 3 o Cristiano Ronaldo 12 em 2 pelo lado dele o Ebitarian 5 em 6 foi o melhor o Hummel Spiriteiro melhor fez 4 em 7 o Socrates foi expulso fez 2 em 2 Sarrinho 2 em 3 Pissek 2 em 4 o Beilenthalen fez 9 defesas o Miocasilhas 8 uma bela vitória e assim chegamos a 15 pontos e ainda temos esperanças de um acesso para a segunda divisão ou até o título da atual terceira divisão com o Moraes e a Bíblia mas no T-O-T-O-T-O-T-O-N-A-S-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T por sete a zero. Mexicano, atualmente na terceira divisão. Pô, o cara tá na centésima, vigésima temporada, temporada 120. Tem 411 vitórias, 216 empates e 485 derrotas. 38 acessos, 31 rebaixo menos, 29 títulos. 15 títulos da divisão prata e 4 da bronze. A melhor divisão dele foi a primeira. E era isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Fui.